Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, aleluia, falando de uma vitória do Santos. Vitória do Santos 2x0 sobre o Fluminense na noite desta quarta-feira chuvosa, a água está para peixe na Vila Belmiro, 2x0 que tirou o Santos do Z4, só não foi um pouquinho melhor porque o jogo do Bahia com o Ceará terminou empatado por 1x1, se o Ceará tivesse perdido o Santos tinha ganho aí uma posição, se tivesse tido um vencedor o Santos teria subido uma posição no campeonato, mas enfim, diante das circunstâncias foi um ótimo resultado, aliás dois gols, fazia tempo que o Santos não marcava dois gols numa partida, então tiramos a barriga da miséria, pelo menos por enquanto, tá certo? Lembrando a todos que eu falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 1399704094413997827308, conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad, e nesse nosso rol de recados eu também já peço para você se inscrever no canal, se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ativa aí o sininho para receber notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o canal 10 a continuar crescendo, você pode ser membro também aqui do canal, tá certo? Daqui a pouco tem mais recado. Muito bem, meus caros, como eu sempre digo para vocês, eu não consigo ver o jogo da forma como eu gostaria, quando é quarta-feira, sete da noite. Aliás, eu descobri, viu, produtor, infelizmente, que aquele jogo que eu tinha programado levar você, que era contra o Bragantino e o outro contra a Chapecoense, os dois jogos vão ser na quarta-feira, sete da noite. Vamos ver aí, né, para os outros, se o produtor consegue ir na vila. Nesses eu não vou conseguir também, mas se ele puder ir mais para frente a gente vai junto. Enfim, eu vi, enquanto estava trabalhando, o primeiro tempo, os primeiros minutos, até consegui ver o começo da partida, porque as coisas estavam tranquilas até, né, e vi um lance que eu fiquei assim, falando, caramba, era hora da sorte bater na nossa porta, aquela cabeçada do Márcio, que o goleiro espalmou, bateu na trave e tal, né, e o Santos dando um atropelo, amassando o Fluminense no começo do ano, uma blitz, era a bola cruzada, era a chute, o Fluminense não passava do meio de campo, o João Paulo foi um mero espectador na primeira etapa, e aí aquela coisa, a pressão, né, comendo solta, aí o Santos perdeu um pouco do ritmo, né, não dava para manter aquilo tão, assim, evidente, né, desde o começo do jogo, perdeu um pouco do ritmo, mas achou o gol, né, encontrou o gol, achou não é nem o termo correto, precisa desconstruir o gol, isso é que é importante. E, aliás, eu fiquei muito feliz, porque o Zanocelo acertou um passe de meio campista, que é um passe que meio campista de qualidade acerta, ele deixou o Madson na cara do gol, aliás, essas comparações, né, o Pará, não sei o quê, meu, é por isso, o Madson quase fez um e depois fez um, né, o Madson ofensivamente não tem nem comparação com o Pará hoje em dia, então, a gente tem que torcer para o DM e a fisioterapia manterem o Madson sempre bem com a questão crônica que ele tem do pubis, para ele jogar sempre, né, e aí o Zanocelo me acertam um passe maravilhoso, e o Madson aparece na área como um raio, né, de cabeça ali, e bota a bola para o fundo da rede, a explosão da Vila Belmiro, com a torcida empurrando aquele caldeirão, aquela coisa fervendo, né. Aliás, eu queria só aqui dizer um negócio, antes de continuar falando sobre a partida, que todas as análises que a gente faz, elas são passíveis de acertos e erros, né. Eu, por exemplo, no jogo do América, né, eu fiquei, assim, no sábado, um pouco de saco cheio, né, porque tinha um cara atrás de mim, mas que xingou o Zanocelo o jogo inteiro, mas o jogo todo, sabe, um cara assim um pouco mais velho que eu, do alto, ele não sabia nem o nome do Zanocelo, né, e ficava lá assim, é esse 25 aí, é 25, né, produtor, camisa do Zanocelo, depois confere aí para mim, esse 25 aí, esse de cabelinho espetado, ele não joga nada lá, não sei o quê, sabe, os caras querem decretar a qualidade e ruindade de jogador com 19 anos, com 18, com 17, com 16, não tem paciência, né, às vezes o jogador demora, a maturação dele de ser humano para ser humano é diferente, então os caras cravam o ciclo que o cara é ruim, né, e não ajuda nada, sabe, na hora que você está no estádio, não ajuda nada o cara ficar nessa vibração, nessa energia negativa, ah, o cara é ruim, não sei o quê, né. Então eu fiquei feliz que o Zanocelo deu essa resposta, mesmo jogando numa posição em que todos nós ficamos extremamente preocupados. Aliás, essa é uma outra coisa que eu queria dizer, o esquema que o Carilli montou preocupou a todos, todo mundo botou assim um olho meio torto para o sistema, não para os três zagueiros, mas para o Marcos Guilherme de um lado, o Felipe Jonathan indo para o meio, e o Tardelli sem saber se era meia, se era centroavante, enfim. Ainda bem que o técnico acreditou nos seus próprios princípios e bancou essa escalação. Aliás, a gente falou logo depois do jogo contra o América, tem que jogar com três zagueiros, porque o Santos tem uns caras na frente que tem velocidade, mas não tem recomposição, não tem força, então você precisa ter aquela trinca, e o Robson Reis entrou muito bem no time para não ter esse tipo de preocupação. Então, assim, às vezes a gente faz uma crítica ao jogador sem ter paciência, a gente faz uma crítica ao esquema tático sem ter paciência, e às vezes a gente até pede para o técnico ser demitido, e eu não sei até que ponto a pressão em cima do Carilli também não fez com que ele trabalhasse melhor, não é que ele não estivesse empenhado para trabalhar melhor, mas sei lá, às vezes liga um sinal de alerta, até eu mesmo pedi a demissão do Carilli aqui, porque achava que o Santos tinha que criar um fato novo, e criou com o Edu Dracena. Eu não sei quantos por cento da vitória podem ser debitados na conta do Edu Dracena, a saída do Mazuco e a saída do Jorge Andrade, não sei se nessas últimas horas o quanto isso interferiu no clima do time, mas enfim, agora o Carilli não pode sair mais, independentemente de qualquer resultado. Essa era a linha tênue, a virada da história. Então agora ele tem que seguir, porque o jogo contra o Atlético Paranaense-Santos vai ter muito problema, vai ter que se remontar, tem muito desfalque, o Marinho, o Zanoncelo tomaram cartão, o Velasquez, o Felipe e o Jonathan saíram com uma preocupação de ordem física, de ordem médica, já tem desfalques, outros desfalques aí, então o Carilli vai ter que se virar para montar um time para pegar o Atlético Paranaense no sábado. Então assim, a gente fala, a gente critica, teve torcedor e a grande maioria no chat da live do canal 10 de terça, no esporte em destaque desta quarta, nos comentários que vocês fizeram nos últimos vídeos, 90% era decretando que o Santos ia perder. Então de vez em quando é importante a gente também mudar um pouco a vibração, a energia mental que a gente envia para os jogadores. E o psicológico que essa vitória traz vai ser um negócio importantíssimo daqui para frente, porque a vitória contra o Grêmio, o empate contra o São Paulo não foram obra do acaso, o Santos jogou muito abaixo contra o América do que tinha feito em outras partidas. Então se mantiver esse ritmo e essa pegada nos próximos jogos, especialmente dentro da Vila, tem todas as chances de escapar do Z4. Então parabéns para o Carilli que teve a convicção dele, parabéns para a diretoria que não ouviu as críticas e manteve o Carilli, trouxe o Dracena, porque é aquilo, a gente aqui dá nossos pitacos, mas quem tem que ter a convicção lá dentro, que sabe como o trabalho é feito, são os dirigentes. Então segue o Carilli, segue o Santos vivo e com chances e demonstrando algumas melhoras, né? Antes do jogo com o Atlético Paranaense a gente vai falar mais, obviamente, mas enfim, o resultado que é espetacular em diversos aspectos, aliás eu já vou entrar neles porque a gente tem que consolidar a nossa análise falando sobre o segundo tempo. Mas antes o recado aqui diz até que informática que fica na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é isatequinformatica.com.br, telefoneu 1330201877, conheço o trabalho também pelas redes sociais. Bom, o Santos virou o primeiro tempo vencendo por 1x0. Foi a segunda etapa e o Fluminense, óbvio que ia se soltar, né? Que ia vir para cima. E numa bola interceptada no meio de campo, numa jogada em que o goleiro tentou sair, o Santos conectou o contra-ataque. Algumas coisas a gente não via há tanto tempo no Santos, por exemplo, gol de cabeça de zagueiro na área faz tempo que não vê, gol de fora da área de chute faz tempo que a gente não vê, dois gols no mesmo jogo fazia tempo que a gente não via. E um gol num contra-ataque montadinho desse, que nem foi o gol do Diego Tardelli, também fazia tempo que a gente não via. Marinho, Madson, Tardelli chegando junto com ele o Marcos Guilherme, ou seja, o Santos fez um contra-ataque em bloco, né? Marinho carregando, o Madson passando pelo lado direito e lá para finalizar os dois, né? O Tardelli e o Marcos Guilherme. E aí depois do 2x0 a torcida cresceu junto com o time mais ainda e deu até para controlar, né? O Santos poderia até ter feito mais um gol quando o Ângelo entrou, né? Uma boa jogada dele pelo lado direito. Aliás, deixa eu só confirmar aqui a escalação que terminou a partida, as mudanças, né? O Santos começou com o João Paulo, o Robson, que já fazia tempo que não jogava, espero que ele não tenha saído por nenhum problema mais sério, o Wagner Palli entrou no lugar dele, Velasquez e Bosa, Marcos, usando o acelo, depois entrou o Sanches, que é quando ele tem que entrar mesmo no segundo tempo, né? Descansar e tal. Ele fez algumas boas jogadas, outras ele não foi tão bem assim, mas é o tempo que o Sanches pode ajudar o Santos, jogando 20 minutos, meia hora, enfim. Felipe e Jonathan depois entrou o Balheiro, que deu mais pegada no meio de campo do Santos também, o Tardelli, que não ia aguentar o jogo todo para a entrada do Raniel, o Lucas Braga, o Marcos Guilherme e o Marinho, depois o Ângelo. Vejam, o Marcos Leonardo estava no banco. Como o resultado estava construído, o Carilho optou por colocar o Raniel e não o Marcos Leonardo. Ou seja, tem aquela coisinha do contrato do rapaz também aí em discussão. E aí aquilo, depois que fez o segundo gol, administrou, teve chance, marcou, podia ter ido mais à frente. O Fluminense terminou com mais posse de bola que o Santos, mas na questão dos chutes, por exemplo, a coisa foi meio que equilibrada. Eu vou até achar aqui a nossa estatística do jogo, se o telefone número 2 aqui me ajudar. De vez em quando ele me dá uma complicada. Mas assim, chegou uma hora no segundo tempo que eu vi que estava 55% de posse de bola para o Fluminense, mas até aí de posse de bola a gente teve um milhão no campeonato e não ganhou muitas vezes. Então o que importa é ter menos posse de bola agora e ganhar a partida como o Santos ganhou. Enfim, para a partida de sábado contra o Atlético Paranaense. Nota aqui estatísticas, caramba, o Fluminense chutou 17 bolas no gol, o Santos chutou 11, só que o Santos acertou 5 chutes e o Fluminense 4. Na posse de bola foi 55 a 45, especialmente pelo segundo tempo que o Santos jogou no contra-ataque. Bom, para sábado contra o Atlético Paranaense, repito, Zanossela e Marinho estão fora pelo cartão amarelo, estarão livres para enfrentar o Palmeiras no próximo jogo. Preocupam aí alguns jogadores que saíram sentindo, o Felipe e Jonathan principalmente. E aí, meus caros, não tem muito o que discutir, não, contra o Atlético Paranaense. É meter os três zagueiros mesmo, talvez o Moraes jogar na lateral esquerda. Não se surpreendam se o Jean Mota voltar para o time, porque ele não tem opção para o setor, vai ser baleiro, Jean Mota e mais alguém. O Pirani, o próprio Carilli disse, eu vi só um trecho da coletiva, não tem condição de jogar na próxima partida, ou talvez se o Sanches voltar a ser titular. Enfim, e aí você espeta lá na frente o Lucas Braga e o Diego Tardelli, pode recuar também o Marcos Guilherme. Enfim, mas é aquilo, o jogo do Atlético Paranaense a gente se preocupa mais à frente. O que importa é que o Santos venceu, a luta contra o rebaixamento ainda é forte, o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas o importante é que abriu uma pontuação interessante em relação a Grêmio e Esporte, embolou a briga, está lá embolado na briga contra o Bahia, contra o Juventude, contra o Ceará, a classificação estou vendo aqui, o Santos foi a 32, com 28 jogos, São Paulo 34, Ceará 33, Bahia 32, Santos 32, o Santos só está atrás do Bahia porque tem sete vitórias, o Bahia tem oito. E o Santos abriu nessa brincadeira cinco pontos de vantagem para o Esporte e seis pontos de vantagem para o Grêmio. Então assim, repito, abriu vantagem para dois concorrentes, ou seja, mesmo que vá mal na próxima rodada, não pode ser ultrapassado, e aí precisa ficar nessa briga, torcendo para que, por exemplo, se o Souto se empatar com o Atlético Paranaense, por exemplo, tem que dar uma secada no Bahia na rodada. Deixa eu até olhar a rodada aqui, vamos lá, vocês estão com tempo, estão com paciência, vamos lá. O Esporte pega o Bragantino nesta quinta-feira, fora de casa. O Santos pega o Atlético Paranaense no sábado, tem um confronto direto aqui, meus caros, Juventude e Bahia. Se o Bahia perder mais uma, o Santos pode passar o Bahia, se vencer, ou se empatar. O Juventude é a mesma coisa, esse jogo aqui é um empatezinho lindo aqui. Aí tem América e Fortaleza, Grêmio e Palmeiras, Ceará e Fluminense, São Paulo e Inter, Esporte, Atlético e Goianiense, Cuiabá e Bragantino. É isso, continuamos fazendo contas, a briga lá atrás continua grande, mas o que importa é que o Santos conseguiu aí, em poucos jogos, duas vitórias, contra o Grêmio e agora contra o Fluminense, e precisa se voltar de Curitiba, com pelo menos um pontinho, e no domingo que vem, sem ser esse o próximo, contra o Palmeiras, quatro da tarde na Vila, que vai ser um jogo muito difícil, mas vai ser a Vila com 16 mil pessoas. Aliás, eu espero que os caras que reservam cadeira, ingresso e não vão, se eles não forem, dá a vez para alguém, dê a vez para alguém, porque o Santos precisa de todo o apoio do torcedor. Que alívio, meus caros, é isso, o Santos venceu, e a luta continua, tem muita gente remando contra, mas com essas mudanças, com jogadores voltando, com jogadores ganhando confiança, gente saindo do DM, daqui a pouco o Santos vai estar mais forte, e a gente vai nessa luta escapar do Z4. Falei bastante, produtor, tempo? É 16. 16 minutos é isso. Falaria mais se estivesse numa live, eu até pensei em fazer uma live, sabia? Nesse pós-jogo, mas eu preciso dar uma descansada, se eu fico na live, a gente vai bater papo, a gente vai bater papo por umas duas horas, mas tem live nesta quinta, atenção, nesta quinta, 9h30 da noite, tem a live do Canal 10, 10, eu estou com o Peter Leandro, que é fisioterapeuta, santista fanático, a gente vai falar mais sobre o jogo, ele vai falar sobre essa questão de recuperação dos jogadores, nesse momento difícil, como é que tem que ser o trabalho, e claro, na sexta tem o Sporting Destaque, sexta tem pré-jogo também, sábado a gente vai ficar ligado, se tudo der certo, no domingo tem live também do Canal 10, a gente está aí com a programação extensa, para pelo menos respirar aliviado, e curtir um pouco essa vitória do Santos, até o próximo jogo, está certo meus caras? É isso. Muito obrigado a todos pela audiência, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal.